em alusão ao mês da mulher. Com o intuito de abordar questões cruciais sobre a violência contra a mulher e promover reflexões sobre como combatê-la, o evento foi direcionado tanto para mulheres quanto para homens, colaboradores do grupo. A palestrante Sargento Milene trouxe à tona uma discussão essencial ao discorrer sobre diferentes tipos de violência enfrentadas pelas mulheres no dia a dia, desde a violência física, psicológica, até a violência financeira e virtual. A gente falou aqui sobre os tipos de violência doméstica, falando sobre violência física, violência sexual, a violência psicológica, que na minha opinião é a mais grave, porque ela deixa as sequelas às vezes permanentes na vítima, a violência patrimonial e a violência moral. E aqui a gente falou também sobre o ciclo da violência, como entender a partir de que momento o relacionamento passa a ser abusivo, a gente falou sobre a fase 1, fase 2, fase 3, ou seja, o aumento da tensão, depois a gente falou do ataque violento e final ali do ciclo com a lua de mel, onde o agressor entende que ele errou, ele exagerou e ele pede perdão para aquela vítima dizendo que mudou, mas na verdade ele acaba fazendo tudo de novo. Então, é importante que as mulheres entendam que isso é um ciclo e ele é vicioso e que elas precisam de ajuda para romper e sair dessa situação de violência doméstica. Além de evidenciar os desafios enfrentados pelas mulheres, a palestrante também propôs soluções concretas para combater o alarmante índice de feminicídios em Rondônia. Ela fala sobre um ato simples de saber onde fica a delegacia da mulher, que é algo que poucos sabiam. Ao longo dessa minha jornada, eu já palestrei em alguns lugares e o que a gente vê é isso, que a maioria de homens e mulheres não sabem ainda sequer o endereço da delegacia da mulher. Então, para a gente poder falar de violência doméstica, a gente precisa entender o que é violência doméstica, entender os recursos para denunciar e saber o que fazer na hora que precisar. Então, se a gente não sabe nem onde está a delegacia, a gente precisa realmente trazer esse tema para as empresas, para as escolas, unidade de saúde, trazer de forma natural, para que as pessoas entendam que a violência doméstica não é um assunto difícil, emblemático. Ele é uma coisa simples, que acontece diariamente e que a gente pode ajudar de alguma forma. Com o público engajado e participativo, atento à palestra, o momento foi de conscientização e mobilização para combater a violência contra a mulher e também promover uma cultura de respeito e igualdade em toda a sociedade. Durante sua fala, a palestrante ressaltou a importância da educação como uma ferramenta fundamental para promover a cultura de respeito e igualdade de gênero. A violência doméstica hoje só pode ser erradicada mesmo da sociedade a partir da educação. Então, a gente tem que trazer esse tema principalmente para as escolas na fase já inicial das crianças. A gente crescer, ensinar essas crianças que a gente pode crescer, respeitando homens e mulheres se respeitando mutuamente ali. E a gente entender que essa violência não faz parte da nossa vida. Infelizmente, hoje a gente vai atender as mulheres e elas já sofreram a violência, já tem sequelas e fica muito mais difícil. Mas a gente lidando com as crianças, não. A gente pode, muito futuramente, talvez conviver numa sociedade que seja livre de violência doméstica. Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.